Nós é o que? Nós é monstro porra, é Ronaldo no beat, os titanus novamente Ela só bebeu um copão de combi, já ficou embrasadinha, toma pica, toma Toma pica pirainha, toma pica, toma Toma pica pirainha, ela só bebeu um copo de combi, já ficou embrasadinha Uma é mais nova, outra é mais velha, as duas bebe junto e surta Pra não dar intriga, eu tá com a piroca nas duas Uma é mais nova, outra é mais velha, as duas bebe junto e surta Pra não dar intriga, eu tá com a piroca nas duas Começou o bailão, e eu já tô na maldade Começou o bailão, e eu já tô na maldade Para na minha frente, toma piroca sem massagem Para na minha frente, toma piroca sem massagem Põe aquela pesada, ela fica surtada e vai jogar a bunda Sem dó na rapaziada Põe aquela pesada, ela fica surtada E vai jogar a bunda sem dó na rapaziada Tem baile no Brasil inteiro, é só escolher o local Que o Ronaldo vai tá lá, doidinho pra tacar o pau Tem baile no Brasil inteiro, é só escolher o local Que o Ronaldo vai tá lá, doidinho pra tacar o pau Bocas ideia, mano Nós é monstro, fio A solteira aqui do baile vai cantar comigo O solteiro aqui do baile vai cantar comigo Eu vou transar, mas sem compromisso Quer fuder, tu vai lá em casa Namoro não é comigo Eu vou transar, mas sem compromisso Quer fuder, tu vai lá em casa Namoro não é comigo Tem até cara de bobo Mas não marco bobeira Tu tá querendo transar É pau a noite inteira Tem até cara de bobo Mas não marco bobeira Tu tá querendo transar É pau a noite inteira É só ligar pra mim DDD é 35 Mas já te aviso É transar sem compromisso É só ligar pra mim DDD é 35 Mas já te aviso É transar sem compromisso Aí, Ronaldo Solta o ponto pra embrassar 2019 é nóis que tá no top, moleque Poucas ideias E aí, Ronaldo Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Obrigado.